Música Fala galera, você está no GameplayRJ aqui, fala com você o David Jones, galera A gente vai assistir hoje um vídeo aqui de um jogo que foi anunciado aí meio que do nada Infelizmente não temos data de lançamento, mas é um jogo que chama King Makers É um jogo que mistura fantasia medieval, ok? Com metralhadora, shotgun, carro Então assim, eu só vi os trechinhos do vídeo para fazer o react aqui para vocês Então eu não vi ainda completo, a gente vai ver aqui junto Outra coisa, você está vendo que eu estou assistindo esse trailer no nosso canal, no Flow Games Trailer Então se inscreva lá, o link está aqui embaixo, se inscreva no Flow Games Trailer Todo dia sai trailer lá e todos legendados em português, tá? Quando precisar de legenda Então a gente está fazendo uma base de dados lá, obrigado a todo mundo que já se inscreveu no Flow Games Trailer Então entra lá, o link está aqui embaixo e se inscreva você também para não perder nada Então a King Makers Trailer Oficial, vamos embora Ah, a gente não sabe de onde ele veio É todo mundo na batalha medieval, pá Ah, então olha só, o jogo ainda tem aqui um bagulho de construção de base, né? Um base building aí, além da loucura que vocês vão ver já já Foi ele que treinou nosso exército Eu não sei de onde ele veio Mas se você acha que pode parar ele, você já está morto O cara vem, não, olha só, peraí, 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 peraí Vamos lá Isso aqui então é um Isekai aparentemente, né? Ele vai para outro mundo E aí você vê que ele está aqui no mundo com essa caminhonete Mas é um mundo que parece pós-apocalíptico Nesse prédio caindo e tal Eu estava num mundo desse Apareceu um portal, parece E ele caiu no mundo medieval E sai atropelando geral Qual é a chance dos caras? Qual é a chance dos caras? Não, peraí, galera Calma aí Ponto demais Tá, ó Adorei já, tá? A gente vem falando aqui o importante do videogame é divertir Pô, peraí, galera O cara vem Ele saiu diretamente do PUBG, mané O cara sai do carro, pega o revólver e dá na cara do maluco Os caras de armadura, espada, não sei o que Pimba A Shotgun tome 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 Entralhadora O cara é God aí, né? Óbvio Ih, são umas batalhas com muitos soldados Granada A Snipe é foda-se Que isso? Os caras se batendo ali O cara... Grenade launch Que isso? Que isso? Cara, muito maneiro Não, maneiro demais, galera Peraí Peraí que essa ideia de a gente... E tem um base build em um RTS Parece estranho É muito mais maneiro jogar assim, tá? Desculpa Eu prefiro assim, por causa Ele... Que isso? Ela chamou o helicóptero Galera, que isso? Que loucura E aí, ó Peraí, quê? Aí ele entrou em outro portal e foi pro mundo futurista agora? Das abelhas? Ó Galera, maneiro demais Olha, olha a capa Não, mas... E da Tiny Build ainda Que faz vários jogos legais Mas isso aqui é incrível, galera Desculpa Mas isso aqui é sensacional, pô Sensacional Adorei Adorei E assim, a minha dúvida é o seguinte Como é que ele consegue essas armas todas? Porque tipo assim Vai ter ele transportado pro outro mundo E as armas dele lá Mas pô, acaba a munição, né? E tal Como é que ele recupera isso? Quero ver o que eles vão inventar Será que ele pode voltar no mundo dele Pegar as coisas e vir? Não sei E o que foi esse negócio dele pra outro mundo depois? O cara, né? Ele anda pelos mundos Incrível isso aqui Tá? Incrível Comenta aí embaixo se vocês acharam E inscrevam-se no Flow Games Trelas, tá bom? Valeu, galera Muito obrigado por assistir Até a próxima, gente Tchau Tchau